Luca, a gente não pode ter um cachorro aqui, vai crescer, vai ficar grande Não, amor, olha o tamanho dela, ela não vai crescer, ela é pequenininha Ela é uma princesinha, o nome dela é granola Não, amor, eu conheço esses cachorros, eles crescem, eles ficam grandes, não tem como Vai ficar gigante, não dá, não tem como Mas o cara falou pra mim que não cresce, eu vou ter que devolver Ah, amor, não sei, deixa eu ver Vem cá, vem cá Oh, que coisinha, fica Acho que ela não cresce muito, né, amor? Não, amor, ela não cresce, o cara falou que ela deve ficar desse tamanho Ah, amor, então vamos ficar com ela Ai, que coisinha linda Ih, aqui, eu tô lá Ih, zira, 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 zira Gostadinha, teu pequenininha É, amor, ele não cresce, né?